Uma igreja, mas hoje a gente vai falar de algo muito importante, é algo que eu amo e gosto muito de falar. Hoje eu vi um grande homem de Deus fazer uma atitude ontem, no seminário que eu estava participando em Recife, e eu pratiquei essa atitude hoje também, não porque eu vi um grande homem de Deus fazer, mas eu já aprendi nessa igreja aqui palavras e o exemplo ele arrasta, e eu sei que essa semente de honra que foi lançada hoje, não só vai ter o crescimento da minha família, mas também vai alcançar a família de vocês. Então o tema de hoje é para as pessoas que falam assim, servindo a Deus em família. Essa palavra família você pode denominar, muitas pessoas falam que acham que a família só é a que está dentro da sua casa, e a palavra família significa um conjunto de parentes de uma pessoa. Eu acho muito interessante, semana passada eu estava pregando em uma conferência lá em Recife, na nossa igreja lá do pastor Giliard, e o tema lá era evangelismo em celos. Como proclamar, como falar de Jesus Cristo nas células, mas diga assim, eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Irmão, por muitas vezes eu vi um exemplo forte esse final de semana, e um grande homem de Deus que está crescendo muito, estava conversando com a pastora Rafael quase agora, Jorge Bezonini, e ele dizendo que hoje em pouco tempo ele abriu seis igrejas, embaixo da cobertura dele, e ele é um dos homens hoje que mais cresce dentro do Ministério do Verbo da Vida, e ele disse que todo dia, quando o pastor dele, a cobertura espiritual dele, vê ele e fala, você está crescendo muito, mas nunca se esqueça da humildade. E ele foi perguntar ao pastor dele, por que toda vez eu só me pergunto a humildade, eu estou ficando sem humildade, e o pastor disse, não, é para você nunca se esquecer dessa coisa muito importante, que vai carregar você por muitos lugares que você andar. E por muitas vezes, irmão, a gente tem honrado, tem sido submisso, obediente, lê muito, ora muito, mas muitas vezes a gente tem esquecido da nossa família. E há algo muito importante, que eu disse ao apóstolo Nivaldo hoje, que a palavra de Salmo 46, que o nosso Deus é um socorro bem presente, e eu agradeci muito a Ele hoje, pelo socorro que Ele foi para a minha família, irmão. Amém? Então há um socorro da parte de Deus hoje nessa igreja, para também alcançar a sua família. Diga assim, esse socorro sou eu. Deus precisa de você. Diga assim, o meu primeiro ministério é a minha família. E eu acho interessante que eu aprendi isso aqui muito com a pastora Rafaela, antes de eu e o Ivanê assumir a liderança de casais, e a pastora Rafaela, com o Diá, com o Leandro, eles tomavam de conta dessa rede de casais. E eu acho interessante que a família, diga assim, a minha família é um projeto de Deus. E eu acho interessante que, eu sempre dou esse exemplo, quando eu vou pregar na sala de casais. Que a família, como é um projeto de Deus, ela tem um manual, ela tem uma televisão, é feita com uma televisão, ela tem um controle. E por muitas vezes, irmão, nós cristãos, já deixamos esse controle de lado. E muitas pessoas já têm perdido esse controle. Mas nessa noite, eu creio, e eu decreto na sua vida, que o controle da sua família vai voltar para a sua mão. Se aquilo que você não fazia, irmão, você vai voltar a fazer. Hoje eu estava no salão do pastor Andrei, hoje pela manhã, e a gente conversando sobre a palavra de Deus, irmão. E o pastor estava cortando o cabelo lá, e de repente chegou um homem, que era amigo desse rapaz que estava cortando o cabelo, e o homem chegou com uma lata de cerveja na mão. E o pastor Andrei estava cortando o cabelo, e eu fiquei olhando assim. Irmão, naquela hora que eu olhei assim, eu disse, pastor, vai falar. E de repente o pastor olhou para ele e disse, irmão, desculpa aí, mas bebida aqui dentro? Não. Na hora ele olhou assim para a aposta do pastor, eu disse, não, eu respeito. Saiu, e eu olhei assim, e o Espírito Santo falou comigo, disse, muitas pessoas, quando vêem uma situação dessa, as pessoas aí do mundo, e eu e você não podem estar vendo nessa situação, acha aquilo um constrangimento. Irmão, o constrangimento maior, era se o pastor tivesse deixado. Irmão, a gente não pode causar constrangimento para Deus, não. Deixa o mundo se constranger com as coisas da igreja. A gente somos espirituais, irmão. E naquele momento, Deus fica sagrado do filho dele, pelaquela atitude. E muitas vezes está acontecendo isso, e pode acontecer isso na minha e na sua casa. Quando as pessoas estão chegando dentro da minha e da sua casa, o controle está na nossa mão, ou as pessoas conseguem fazer de tudo, e eu e você, para não causar constrangimento aos familiares, vai e fica calado, e fica vivendo dentro daquela necessidade. Irmão, por muito tempo, meu pai, faz uns dois anos que ele morreu, devido a Covid-19, e, irmão, ele me respeitava muito, por muitas vezes ele chegava lá em casa, para almoçar, e eu acho interessante que ele andava com uma garrafinha de cachaça, que ele gostava de beber, ele ia para a casa da minha irmã para beber lá, mas ele ia almoçando lá em casa, mas ele nunca chegou lá em casa, com uma garrafa de bebida na minha casa para beber. Nem que seja um meio copo, ele nunca chegou. Porque ele sabia, ele me respeitava, ele sabia, um homem de Deus que eu era, antes mesmo de ser pastor. Então, se você está aqui como discípulo, não espere ser pastor, para você começar a travar as coisas na sua casa. As pessoas têm que ver o exemplo a partir de hoje. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Perder o controle é você ver a situação diferente, ao que diz o manual, a Bíblia, e você não faz nada. O controle está nas suas mãos, ou já está nas mãos dos seus familiares, fazendo o contrário? Está chegando um tempo, em que a igreja do Senhor, voltará a colocar a mão, no controle, da sua família, e verdadeiramente ensinar, o que o manual diz. Obedecer a sua palavra, e viver esse evangelho maravilhoso. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí, no livro de 1 Timóteo, 5,8, é um versículo muito conhecido, para a gente iniciar. A gente vai correr, tem muita coisa aqui, o pastor Eliseu, pegou um pouquinho do meu tempo, mas eu amo a vida dele, amém? Foi pouco tempo, mas... 1 Timóteo, 5,8 diz, qualquer um, diga assim, eu estou aqui. Não, não, qualquer um é você, diga assim, eu estou aqui. Qualquer um, que não cuide, dos membros, necessitados, da sua família, tem rejeitado a fé, e é pior, do que se recusar a crer. A mensagem diz, contudo, se alguém não cuida, dos seus parentes, dos seus, da sua própria família, esse tem negado a fé, e se tornou pior, do que um descrente. Eu acho interessante, quando ele diz aqui, que não cuida dos membros, a gente tem um entendimento, e a gente já aprendeu aqui na igreja, que somos um corpo, amém? Então a sua família também, ela funciona como se fosse um corpo, tem vários membros, e se um não estiver seguindo, a palavra de Deus, irmão, vai dar um problema, diga assim, se um membro, da minha família, não estiver seguindo, a palavra de Deus, algum problema, algum momento, vai dar um problema. E nesse final de semana, a pastora Rosimara, estava ministrando, sobre a obediência de Abraão, e ela falando, sobre quando Abraão, foi levar Isaac, para o sacrifício, e eu acho interessante, que mesmo, naquele momento conturbado, de tristeza, quando a gente lê, mas a palavra diz, e ela nos ensinou, naquela noite, que Isaac não morreu, porque Abraão, continuou ouvindo Deus. e eu acho interessante, que eu conversando, com o apóstolo Nivaldo, e eu falando com ele, sobre o respeito da palavra, não escutei lá, a palavra sobre família, mas peguei algumas coisas, Deus falou muito comigo, sobre família, nesses dias, e eu conversando, com o apóstolo Nivaldo, ele disse, a gente passa ali, três horas, orando no Espírito, de cinco, às oito da manhã, e se nossa família, não estiver estabelecida, irmão, a gente não suporta, não, a gente vai perder, aquele tempo oportuno, que temos ali, de manhã cedo, e eu estava pensando, disse, rapaz, já parou para pensar, se Isaac fosse um menino, virado, desobediente, naquele momento, que o pai dele, mais necessitou de ouvir Deus, no qual ia levar a sua vida, então, muitas vezes, irmão, a gente tem que educar nossos filhos, andar na palavra, para que possamos, cada dia mais, andar, na paciência, no domínio próprio, que são frutos do Espírito, e eu e você deve andar, amém? Então, descrente, é aquele que não acredita, nas possibilidades, existem muitas pessoas, que eu estou falando aqui, e as pessoas podem estar dizendo aí, é porque você não sabe, como é que ele é, irmão, não importa como ele é, o que a gente deve saber, é como a palavra, diz que para ser, vai ser, a palavra é a verdade, irmão, vai acontecer, agora, hoje é noite, da gente se levantar, eu digo sempre, que as palavras, que a gente ouve, no culto de domingo, no culto de quinta, é para ser praticada, no dia posterior, e muitas vezes, a gente sai com essa palavra daqui, que outros ministros trazem aqui, e a gente não vê, como eu também, muitas vezes, não fiz nada, tem pai aqui, tem mãe aqui, tem filho aqui, diga assim, eu tenho uma família, Jesus, precisa, falar, com os meus familiares, através da minha vida, não precisa abrir agora, é um versículo muito conhecido, Mateus 9, 36, que diz, ao ver a multidão, Jesus, sentiu grande compaixão, íntima compaixão, pelas pessoas, pois estavam aflitas, e desamparadas, perdidas, como ovelha, que não tem, diga assim, pastor, irmão, é bom ter pastor, é bom ter líder, quem aqui gosta, do seu líder, não, 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 eu acho que merece mais, quem aqui gosta, do seu líder, é irmão, levante sua mão, se esperte irmão, é uma noite de festa, voltamos para casa, estamos falando, de algo importante, eu perguntei a você, quem gosta, do seu líder, e você ainda, não levantou a mão, irmão, o que está acontecendo, amém, então a palavra, diz que Jesus, tinha grande compaixão, a fé, irmão, ela vem pelo ouvir, mas a paixão, a compaixão, ela vem através da nossa vista, a gente está vendo, as pessoas aflitas, nesse momento, na sua casa, na sua família, pode ter uma pessoa lá aflita, hoje eu vi uma pessoa, postando na internet, com essa de vista, e ela postou um vídeo, dizendo que estava passando uma dificuldade, e não sabia, o que queria acontecer dela, na vida dela, até hoje à noite, que ela estava pensando em se suicidar, irmão, pedi a Deus, estou de orar, para não acontecer isso na sua família, mas possa ser, que tenha acontecendo, com coisas menores, mas possa ser, que tenha pessoas aflitas, nesse momento, desamparadas, sem ter um pastor, sem ter uma liderança, sem ter uma pessoa, para dar um norte, na vida dela, e Deus levantou a mim, e a você, para fazer isso, mas muitas, muitas vezes, a igreja do Senhor, está calada, não está fazendo nada, e quando a situação, se levanta, irmão, muitas vezes, não quer gastar dois reais, para comprar um pacote, para uma pessoa, fazer um cuscuz, mas quando, se levanta a necessidade, muitas vezes, é dois mil reais, três mil reais, para pagar uma fiança, numa delegacia, irmão, não canse de, investir na vida, do seu filho, não, é melhor você investir, trinta e cinco reais, na escola do desenvolvimento, do que você, lá na frente, ter que pagar dois mil reais, para pagar uma fiança, na delegacia, quando o pastor, diz aqui, que é trinta e cinco reais, eu digo assim, que isso aqui, às vezes, a gente pode até dizer, isso é uma vergonha, irmão, ministério por aí, é trezentos, duzentos, duzentos e cinquenta reais, e as pessoas pagam sorrindo, tem um prazer, e a pastora, quando se reúna com a gente, que a pastora Rafaela, e todo mundo aqui, ela fala, de quase oitenta por cento, de inadimplência, da nossa igreja, irmão, pense, trinta e cinco reais, muitas vezes, é apenas a apostila, que está nas suas mãos, dando aula, então, é hora de a gente acordar, abrir nossos olhos, investindo na nossa família, amém? Então, ter compaixão, é você dizer, que essa causa é sua, ter compaixão, é você dizer, essa causa é minha, diga assim, eu tenho uma causa, eu tenho que ter compaixão, pela minha família, o trinta e sete diz, então falou, os seus discípulos, de fato, é verdade, a colheita, é abundante, diga assim, a colheita, da minha família, é certa, mas quando, eu ir, levar o evangelho, e o trinta e oito diz, por isso, orai ao senhor da Seara, e pedi que ele mande mais trabalhadores, para a sua colheita, irmão, está chegando o tempo, de a gente parar de orar, para pedir para Deus trazer pessoas, eu acho que necessita primeiramente, de eu e você se levantar, não tem que esperar a igreja, crescer, para esperar alguém chegar na sua casa, não, eu acho que o acesso melhor, a sua e a minha casa, a gente tem, eu disse, algumas pessoas, que tragam seus familiares, para a igreja, irmão, quem chamou, amém, eu chamo, às vezes esqueço, estou errado, amém, mas eu e você, temos a possibilidade, de ganhar nossos familiares, num culto, numa célula, numa festa de criança, numa festa de aniversário, o nosso exemplo faro, amém, então, fomos chamados, para pregar também, aos nossos familiares, Marcos 16, 14, 15, ele ordenou, enquanto estiver indo, pelo mundo inteiro, diga assim, pela minha casa, na casa dos meus familiares, proclamai, o evangelho, aquele que crê, e for batizado, será salvo, todavia, aquele que não crê, diga assim, será condenado, você tem alguém, na sua família, nesse momento, que se você fechar, seus olhos aí, você já entende, que ele já está condenado, é irmão, muitas vezes, você agarra, e luta, e quer ajudar as pessoas, para viver um bom tempo, aqui junto da gente, as pessoas estão doentes, não sei o que, você se dedica, você compra um remédio, você vai lá, quer fazer tudo, para ter aquele pouco tempo aqui, mas valeu para pensar, você quando chegar no céu, na eternidade, e você chegar lá, e você encontrar a sua mãe, o seu pai, porque a palavra diz, que a gente vai encontrar as pessoas, a igreja do Senhor, vai ser arrebatada, e vai ter esse grande encontro, é irmão, é muito bom estar aqui na terra, Jesus está voltando, isso é uma certeza, que a gente deve ter, então irmão, no dia que minha mãe faleceu, com cinco dias antes, ela se converteu, eu botei no grupo da igreja, da felicidade, que estava no meu coração irmão, porque ela se converteu, irmão, eu já sabia, não tinha, o médico tinha botado, a gente tinha orado, tinha feito tudo, e a minha corrida, meu pedido, todos os dias, era para a minha mãe se converter, e não foi eu, que levei a palavra, a minha mãe não, apareceu um, passando pelo corredor, depois do tempo da administração, ele passou, voltou, ele disse, Deus mandou falar com ela, eu não estava lá nesse dia, no hospital, minha esposa estava, e ele passando pelo corredor, chegou lá, ela pregou para mim, irmão, não espere esse rumo aparecer não, porque pode ser que seja tarde demais, chegou o tempo da igreja do Senhor, se levantar mesmo, a gente passou na avenida aí, eu acho que muitos familiares nossos, e meu também tinha, estava ali no bloco de carnaval, e muitas vezes, muitos de vocês vão para o retiro, eu já fui para muito retiro, vou passar por lá, é irmão, mas eu falei isso na igreja de Casa Amarela, semana passada, já parou para pensar, se você está no retiro espiritual, e você consegue observar, você jogando bola, sua esposa conversando com as mulheres, e você olhar para um lado e para o outro, e você ver a sua mãe, seus irmãos, seus parentes, tudo naquele ambiente, porque irmão, a gente vai para o lugar daquele, mas queira que não, a gente fica pensando, como é que está meu pai, minha mãe naquele bairro, no meio daquele bloco, meus irmãos, meus filhos, é irmão, já teve um retiro nosso, e o líder Wagner, do jovem, estava conversando comigo ontem aqui na porta, a gente estava limpando a porta ali, e ele disse, esse retiro vai ser naquele mesmo local, só se lembra, que aquele irmão nosso estava lá, e de repente recebeu uma mensagem, que mataram o filho dele aqui na avenida, no bloco de carnaval, irmão, não espere isso acontecer, foi um dia muito triste, aqui no bairro de Malaguape 2, várias pessoas foram assassinadas, na mesma noite, e um filho de um irmão nosso, que fazia parte da nossa igreja, foi assassinado naquela noite, eu não sei se ele pregava para o filho, ou dava exemplo, eu não sei, porque a vida de ninguém, cada um sabe a vida que anda, sabe o que faz, mas naquele dia, a vida do filho dele foi safada, e eu estou falando isso aqui, não para amedrontar você, eu estou falando para a gente, criar coragem nessa noite, e sair daqui convicto, da obrigação que a gente tem, de ganhar nossos familiares, amém, vamos abrir lá em Tito 1, do 4 a 16, Tito era um servo de Deus, e ele recebeu uma missão de Paulo, para pregar o Evangelho, e organizar, levantar, tinha a missão de levantar líderes, e eu e você, temos a missão de início, eu sei que alguns aqui, da liderança, tem essa missão, de levantar líderes, mas eu e você, temos a missão irmão, de organizar a nossa família, e a gente vai ler um pouco aqui, lá em Tito 1, do 4 diz assim, a Tito, meu verdadeiro filho da fé, comum, graça e paz, da parte de Deus, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, para essa missão, para esse propósito, eu te deixei em Creta, diga assim, o Senhor, já me deixou, na minha família, para que pusesse, em ordem, o que faltava, na sua família, falta botar alguma coisa em ordem, porque na minha falta, na sua falta, não falta, é de você, que Jesus está falando, Ele quer você, e constituir-se, aqui ele fala, que Tito, ele foi constituir presbíteros, mas eu e você, devemos constituir cristões, de acordo, com as minhas orientações, Paulo disse, e eu e você, devemos constituir, cada membro da nossa família, diga assim, através, da palavra de Deus, e o Senhor diz, é necessário, portanto, que o presbítero, o pai, principalmente, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos cristão, que não seja acusado, de libertinagem, ou de submissão, por ser encarregado, na obra de Deus, eu e você, é indispensável, que sejamos, irrepreensíveis, não arrogantes, não briguento, não apegados ao vinho, não violentos, nem dominados, pela ganância, eu acho interessante, que irmão, não tem, como eu e você, chegar dentro da nossa família, e a gente ter, todo tipo de palavra ruim, que a gente leu aqui, as pessoas da nossa família, não vão aceitar Cristo, e muitas pessoas, familiares nossos, ainda não aceitou a Cristo, irmão, muitas vezes, não é pela palavra, que chegou na vida dela, não, é porque por muitas vezes, quando estamos perto dela, às vezes erramos, e não somos exemplos, e ele diz o oito, ao contrário, é preciso que ele, que nós, sejamos hospitaleiros, amigos do bem, sensato, justo, piedoso, tenhamos domínio próprio, que possamos apegar, essa palavra apegar, é que possamos viver o exemplo, fielmente a palavra, da forma que ela é ministrada, aqui na nossa igreja, a fim, que seja capaz, tanto de encorajar, os crentes, os nossos filhos, eu acho interessante, que essa palavra, essa parte aqui, fala da necessidade, de a gente encorajar, irmão, aquelas pessoas, nossos filhos, nossos familiares, que estão dentro da igreja, e quando eu estava falando, quase agora aqui, e como é que eu e você, pode encorajar, irmão, se você estava aqui nessa noite, e seu filho ficou em casa, assistindo televisão, você não encorajou ele, para vir para o culto, encorajar é você, sair daqui, daqui a pouco, procurar a pastora do exame, e dizer assim, eu quero fazer a matrícula, do meu filho, não pense que seu filho, é novo demais, irmão, porque pelo menos, ele vai estar no ambiente, porque no ambiente de escola, que a gente sabe hoje aí, irmão, não importa se é novo demais, ou velho demais, a gente tem que estar lá, para poder ver, mas nada é melhor, da gente encorajar nosso filho, sabendo a responsabilidade, que o nosso ministério tem, encorajar nossos filhos, irmão, é escrever na escola de música, é ter um entendimento, que quem fez a escola de levamento, é fazer o centro de treinamento ministerial, é participar as coisas do evangelho, que o nosso ministério faz muito bem, e devemos honrar isso, e honrar também é encorajar, quando você está encorajando o seu filho, está trazendo ele para cá, você está honrando o nome do nosso ministério, porquanto, há muitos insubmissos, que não passam de tagarelas, do tribiador, especialmente, o do grupo da circuncisão, é necessário fazer calar, pois motivados pela cobiça, pela mentira, pelo dinheiro, transformam casas inteiras, pregando o que não convém, o que eu e você tem feito, para calar essas pessoas, que se levantam dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente está falando a palavra de Deus, ou quando a gente chega dentro de casa, chega num ambiente de família, logo, logo, eu e você possa se corromper com aquele ambiente, a gente tem que abrir nossos olhos, irmão, é o fim do tempo, Jesus está voltando, então, quando eu e você chegamos num ambiente, a gente não pode se corromper com essas pessoas, que estão falando mentira, e o doze diz, um dos seus próprios profetas é carô, os cretenses, são sempre mentirosos, férias malignas, glutões, preguiçosos, e eu acho interessante, que eu e você, não pode permitir, que as pessoas digam isso, na nossa vida, aquele povo, os filhos deles, tinha tudo isso, mas as pessoas, só não podem ter entendimento, irmão, que nossos filhos, são mentirosos, são gananciosos, a gente não pode permitir isso, mas muitas vezes, você está dizendo, não, meu pai e minha mãe, não é da igreja não, é, não é não, mas você já aceitou, você também tem um papel fundamental, você vai para casa, jovem, e como é que você chega em casa, você é exemplo, do que você ouve aqui, ou você se corrompe, com o ambiente, que tem dentro da sua casa, é necessário, se levantar, irmão, não é porque você é jovem, que você, e não prega na célula, prega na escola, qual a dificuldade, quando seu pai, estiver dentro de casa, fazendo algo de errado, a sua mãe, e você, não é faltar com honra dele, não, é chamar ele, pai, eu só acho que isso aqui, não é certo, eu já aprendi na igreja, não é chegar e desonrar seu pai, não, não, irmão, a palavra diz que a gente deve honrar, mas a gente tem que falar, a gente não pode ficar, calado, amém? Esse testemunho é verdadeiro, porquanto, repreende, se corrige, com toda a severidade, para que se submeta, a uma só festa a dia, não dando ouvidos, a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens, que se desviam da verdade, para as pessoas puras, tudo é puro, no entanto, para os corrompidos, e descrentes, nada é puro, pelo contrário, tanto a razão, quanto a consciência deles, estão pervertida, eles afirmam, que conhecem a Deus, mas por meio, de suas atitudes, negam, e por isso, são abomináveis, e subordinadores, desqualificados, estão, para, a obra, de Deus, diga assim, a minha família, não, não, está muito fraco, você não quer que sua família vá não, diga assim, a minha família, tem que estar qualificada, para a obra de Deus, e eu acho interessante, como esse título, dessa mensagem de hoje, é, se vindo, a Deus em família, você pode estar me perguntando hoje, você pode estar dizendo, que, a sua família, você pode estar pensando aí, não está qualificada, e o que Deus quer é isso, nada melhor, irmão, da gente vigiar, e poder observar, nossos filhos, no ambiente que a gente está, eu estou aqui, minha esposa está aqui, meu filho estava tocando no teclado, o outro estava tocando no baixo, mas Chico, isso ainda é pouco, é, porque eu deixei minha irmã, meu sobrinho na esquina, olhando um bloco de carnaval, e a gente está aprendendo, nessa noite, que família, não é só aquele grupo, que fica dentro de casa, é nossos parentes, então, a gente diga assim, eu preciso, fazer mais, e por muitas vezes, irmão, eu já cheguei até a dizer, aos meus parentes, dizer assim, não, minha família, já foi constituída, é eu, Vaneide, Netinho, e Diego, e agora Vitória, que logo, logo vai se casar com o Diego, eu sempre disse, e é isso a algumas pessoas, e o Espírito Santo, falou muito comigo, essa semana, e esses dias, irmão, em relação a isso, muitos já desistiram, e não acreditam, que tem mais força, você nunca vai vencer, pela sua força, Efésios 6, vamos lá, 10, e eu acho interessante, que assim, eu nunca vou deixar de mão, a minha família, não deixe de mão, eu estava conversando com o pastor André, hoje no salão, irmão, não deixe de mão, uma hora vai vir, um problema para a sua mão, e você vai dizer assim, poxa, não falei nada naquela época, que ele estava errando, e Efésios 6, 10, diz concluindo, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, eu acho interessante, quando ele diz aqui, que devemos se revestir, nós sermos exemplo, para poder, ficar firmes, contra esse lado do diabo, porquanto a nossa luta, não é contra seres humanos, e sim contra principados, e potestades, contra dominadores, deste sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais, do mal, nas regiões celestiais, por esse motivo, devemos vestir, toda a armadura de Deus, a fim que possamos, resistir fielmente, o dia mau, e havendo trabalhado, diga assim, até o final, diga assim, o trabalho, não acabou, eu e você irmão, deve se revestir, para o trabalho, até o final, e esse trabalho Chico, é para quando meus familiares, não aceitar não, não é só quando aceitar irmão, porque há um trabalho também, para poder fortalecer, para encorajar, para todos os dias, porque se você chegou, nessa noite, e achou que seu filho, já se converteu, e você deixou ele em casa, e ele está indo para o céu, irmão, possa ser que ele esteja lá agora, assistindo pornografia, vendo uma coisa errada, e você sabe, que se ele estivesse aqui sentado, irmão, pelo menos a palavra, ele estava ouvindo, então não deixe, trazer seu filho, para um ambiente desse, permanecer, para que possamos, ser inabaláveis, sem retroceder, extraz portantes firmes, trazendo em volta, da cintura, a verdade, e vestindo a couraça, da justiça, calçando os vossos pés, com a proteção, do evangelho da paz, eu acho interessante, que o evangelho da paz, a palavra diz, em 2 Coríntios, que o Senhor, é Deus de paz, e não é Deus de confusão, irmão, na nossa casa, tem que ter paz, numa casa, de um cristão, não pode deixar, de ter paz, você sai, com um ambiente desse, conturbado, e muitas vezes, a gente chega em casa, mas um familiar doce, não aceitou a Cristo, irmão, não tem como ter paz, porque ele não está vivendo, no mesmo ambiente, não está vivendo, na nossa vida não, ele sempre vai se opor, por quê? Porque quando ele não aceitou, você vai chegar em casa, depois de um louvor desse, maravilhoso, e vai chegar em casa, ele sempre vai se levantar, porque a função dele, é essa mesmo, então é muito melhor, a gente ganhar nele, embaraçado, sempre com escudo da fé, eu acho interessante, que escudo da fé, por muitas vezes, você já tem negado a fé, como a gente falou no início, mas essa fé, você já pode ter desacreditado, e esse escudo da fé, é muito importante, porque a gente sabe, que as coisas, sempre vem acontecendo, para pior, aquelas pessoas, que ainda não aceitaram a Cristo, que é uma progressão, que a palavra já diz, mas escudo da fé, para quando se levantar, sobre a sua família, você decretar, que vai mudar essa situação, o qual poder apagar, todas as setas, inflamadas, setas essas, que chegam na nossa vida, todo dia na nossa cabeça, na nossa mente, e esse escudo da fé, para a gente barrar, usar igualmente, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas o mais importante, é o 18, desde quarta-feira, eu estou passando o seminário, como eu estava dizendo a vocês, irmão, quase todo dia, antes do culto, cerca de 15 a 30 minutos, orando no Espírito, e, toda a ministração, daqueles grandes homens de Deus, que levaram naquele ambiente, ele falava sobre, o ensinamento da palavra, que as pessoas, estavam pregando bem demais, dentro do ministério, mas, eu acho interessante, Brad Flux, disse que, nos Estados Unidos, as igrejas estão mortas, é proibido falar no Espírito, as pessoas, sabem pregar demais, sabem muito, ministrar a palavra, mas, nada está acontecendo, nos Estados Unidos, não há cura, não há milagre, famílias não estão sendo restauradas, porque o povo lá, não está andando no poder, do Espírito Santo, e é necessário, quando ele diz aqui no 18, orar no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda a petição, e humilde insistência, tendo visto em mente, tendo visto em mente, vigiar, e com toda a perseverança, na oração dos santos, e eu acho interessante, que o apóstolo, tem falado tanto irmão, para a gente pegar junto, no momento de oração, eu acho interessante, que o último culto do apóstolo, ele falou lá, deu aquela, 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 correção santa, que eu digo, aquela correção santa, e no outro dia, ele olhou para mim, ligou para mim, e disse assim, rapaz, tu visse a quantidade de gente, que foi para a oração, mas não espere, seu pastor, falar, para você se levantar cedo, e vir para o momento de oração, na igreja, se você ora em casa, irmão, amém, já está fazendo, mas se você não ora, você não vai ter como ganhar, sua família para Cristo, é pelo poder do Espírito Santo, que eu e você, vai vencer essa batalha, essa batalha, que ela já está vencida, só falta eu e você, se levantar, como os filhos de Deus, para poder vencer, essa batalha, servir a Deus, é trabalhar em prol do Evangelho, o imperativo, a ser obedecido, por todos os crentes, em Jesus, você não tem escolha, eu acho interessante, que a gente não vai ler, lá em 1 Coríntios, fala, Paulo, quando ele ia servir ao Senhor, que ele ia pregar o Evangelho, e ele dizia que, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, diga assim, eu não tenho escolha, você não tem escolha, irmão, eu e você não tem escolha, se deve ir, ou não deve ir, a gente só tem uma escolha, a gente só tem uma decisão a ser tomada, a gente deve ir, e eu acho interessante, lá no livro de Josué, Josué falando, 24, 15, ele diz assim, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje mesmo a quem servir, se aos deles, e aqui seus pais, vocês serviram, do outro lado de Eufrades, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra, vocês estão morando, e ele disse assim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, e eu acho interessante, irmão, que ele não teve escolhas, ele sabia a decisão certa, e esse versículo aqui, eu vejo muitas pessoas postarem, e diz assim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, amém, quem aqui não quer isso, quem aqui quer que a família, seiva ao Senhor, mas ela nunca vai servir, irmão, se eu e você não se levantar, dessa cadeira não, a gente tem que fazer alguma coisa, eu acho interessante, que muitas vezes, a gente usa a rede social, o Instagram, para postar tanta porcaria, e muitas vezes, a gente não manda, pega aquele tempo, pequeno tempo, e pega e manda uma mensagem, para o familiar, não posta nada, na rede social, que edifica o Senhor, irmão, tem tanta coisa boa, às vezes, palavras que em nosso ministério, postam, de pregadores, cheios de espírito, que pregam aqui, e muitas vezes, irmão, você não para nem, para repostar, uma frase, de um culto de domingo, irmão, a gente não está querendo aparecer não, quando você posta, na sua rede social não, a gente tem um entendimento, e a gente quer, que essa palavra, que a gente ministra aqui, nessa noite, pelo menos um pouco, dessa palavra, uma frase, chegue também, a alcançar seus familiares, e eu vejo, e eu sigo, eu sou o líder, da mídia, da nossa igreja, e eu vejo, quantos compartilhamentos tem, é muito pouco, irmão, compartilhamento, poucas pessoas, tem um aviãozinho, poucas pessoas, vão ali e compartilham, e sabe quem faz isso? Geralmente, a liderança, porque ela sabe, que quando o ministro de Deus, chega aqui e dá a palavra, ela sabe que, mesmo sabendo, que ela sabe do que está ouvindo, ela sabe que pode alcançar pessoas, com aquela palavra, então você, quando chega em casa aqui, a nossa igreja, posta alguma coisa, o que seja, irmão, até quando estava fazendo o piso, reposte, isso vai alcançar pessoas, está chegando o carnaval aí, e as pessoas estão postas, eu ainda não sei pregar, eu digo assim, meu testemunho, pode salvar, a minha família, Marcos 5,18, diz, e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que foi possuído, pelos espíritos imundos, rogou-lhe, deixa-te seguir, e Jesus consentiu, entretanto orientou, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles, tudo quanto Deus tem realizado, em teu favor, e como teve misericórdia de ti, então partiu aquele homem, e começou a pregar, por toda a Decápolis, as coisas que Jesus havia feito, diga assim, todos, e todos, ficaram, maravilhados, você pode estar falando aí, que você não sabe pregar, você ainda é muito jovem, mas, o que Deus já fez na sua vida, para muitos da sua família, já pode ser aquele basta, de a pessoa levantar a mão, e dizer assim, rapaz, é verdade, tu era isso, tu era aquilo, pouco tempo de igreja, no teu exemplo, no teu andar, no teu falar, no que tu postas, com quem tu andas, eu quero esse Jesus, que tu serve, e muitas pessoas, podem estar dizendo, eu não sei mais o que fazer, se você, pensa que não pode irmão, olha para a pessoa do seu lado, e diga assim, não fale, se você pensa que não pode, não fale, é melhor você nem falar, é melhor você agir, e eu acho interessante, que é um exemplo, que vou falar aqui, e a liderança, já ouviu isso já, e ouvi isso, esse final de semana de novo, e a gente tinha um certo homem, que era um pedreiro, e esse homem, passou a vida toda, construindo casas, para uma determinada empresa, muitos anos, e ele já um pouco velho, cansado, ele foi construir, o patrão dele, chamou ele, e disse assim, olha, eu preciso que tu construa uma casa, ele fez, eu não quero mais, já desisti, vou me aposentar, estou cansado dessa vida, e o homem disse, há condições de você, construir essa última casa, e esse homem, era um homem que, tinha o carinho da empresa, o patrão chegava, e dava todo tipo de dinheiro, para ele poder comprar os materiais, fazer todo tipo da obra, e aquele homem, chegou naquele momento, e chegou e deu a ele tudo novamente, e aquele homem, comprou os piores materiais, construiu a casa, de todo jeito, não tinha mais aquela vontade, não tinha mais aquele vigor, de trabalhar, de fazer aquilo, no qual ele era chamado, para fazer, e quando aquele homem, terminou a casa, foi apresentar o patrão, a casa, cheia de, de coisas, diferentes, do que ele fazia, e o patrão, chegou para ele, e disse assim, eu vim aqui, dizendo essa noite, que essa casa que você fez, a gente não vai vender, essa casa aqui, a gente vai lidar, por todo o tempo, que você trabalhou para a gente, e muitas vezes, irmão, pessoas estão nessa situação, possa ser que, você está dizendo assim, que não quer mais, mas, falta tão pouco, quem aqui, já viu aquele vídeo, que a pessoa está cavando, está cavando, e está faltando, às vezes, uma linha, a outra pessoa, passou um pouco mais de tempo, e conseguiu, e aquele que falta só uma linha, desistiu, não desista da sua família, não desista da sua família, possa ser que, você acha que está cansado, irmão, amém, às vezes cansa, de tanto pregar para um filho, para um parente, o evangelho, e muitas vezes, quando a gente vira as costas, ele começa a fazer as coisas erradas, mas Jesus, ele tinha compaixão, se ele passasse todos os dias na rua, ele pregava o evangelho, ele falava do amor, e existem três instruções, fundamentais, para você salvar os seus, diga assim, atitude, exemplo, e o poder do Espírito Santo, diga assim, o mais importante, é o poder do Espírito Santo, de atitude, irmão, o inferno está cheio, Noé, ele tomou a atitude, de construir uma arca, ele sabia, que havia um delúvio, mas ele tomou a atitude, de construir a arca, para salvar sua família, Paulo, ele fala, em Filipenses 4, que tudo que aprendeste, recebesse, ouvisse em mim, isso praticais, e o Deus de paz, estará convosco, Paulo, ele falava, que ele era exemplo, tudo que ele pregava, as pessoas poderiam ver nele, e hoje, nossos familiares, podem ver o que a gente prega, ou não, porque possa ser, irmão, que o Evangelho, a palavra diz, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas o exemplo, como eu disse, arrasta, e muitas vezes, está faltando exemplo, nosso, meu e seu, porque eu estou pregando o Evangelho, eu não sou perfeito, eu também sou imperfeito, mas possa ser que, para a gente conseguir, arrastar a nossa família, ali para cá, está faltando exemplo, meu e seu, e o poder do Espírito Santo, Paulo falava, que pregava no poder do Espírito Santo, eu queria que vocês, abrissem lá sua Bíblia, em 1 Coríntios 2, 1, amém, 1 Coríntios 2, 1, Paulo falava, da necessidade, de pregar, no poder do Espírito Santo, eu escutei muito, essa semana, como Jesus operava, no poder do Espírito Santo, é necessário, uma vida no Espírito Santo, meu irmão, 1 Coríntios 2, 1 diz, eu mesmo, irmãos, quando me dirigi, até vocês, não fui apenas, com um discurso eloquente, nem ostentando, sabedoria, para anunciar o Evangelho, o testemunho de Deus, porquanto decidi, nada a saber entre vós, a não ser, Jesus Cristo, e este crucificado, e sob fraqueza, temor, e grande tremor, que estive entre vós, minha mensagem, minha proclamação, não se formaram, de palavras persuasivas, de conhecimento, mais constituíram-se, na demonstração, do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé, não se afunde, não se fundamente, em sabedoria humana, mas, diga assim, pelo poder do Espírito Santo, você pode até, estar pregando bem, você pode até, estar falando bem, você já pode, ter começado, a ser exemplo, para a sua casa, mas, se você não tiver, uma vida de oração, de busca, pelo Espírito Santo, possa ser, que seja isso, apenas isso, que está faltando, e é noite de iniciar, irmão, de pregar esse Evangelho, e quem é esse Espírito Santo, diga assim, aquele que me auxilia, Romanos 8, 26 diz, do mesmo modo, o Espírito, nos auxilia, em nossa fraqueza, porque não sabemos, como orar, no entanto, o próprio Espírito, intercede por nós, congemidos, impossíveis, de seres expressos, por meio de palavra, e a palavra diz, que o Espírito Santo, irmão, ele nos auxilia, e esse auxiliar, significa assistir, e assistir, significa, trabalhar junto com, lutar, para obter algo com, trabalhar lado a lado, com alguém, pegar uma pessoa, a fim de ajudá-la, então, o Espírito Santo, ele está pronto, para lhe assistir, para ele ver, qual é a real situação, a necessidade, da sua família, ele está pronto, para assistir, ele trabalha, junto comigo, e com você, ele luta, comigo, e com você, para obter algo, e esse algo, que a gente, está conversando, nessa noite, é sobre, ganhar nossas famílias, ele trabalha, lado a lado, conosco, irmão, então, quando você, for para a casa, de um familiar, pregar a palavra, o Espírito Santo, vai estar ao seu lado, ele pega você, a fim de lhe ajudar, e você, pode estar dizendo, não, as pessoas, estão, rejeitando a palavra, estão me rejeitando, quando eu chego, naquele ambiente, quando eu chego, na minha família, vamos abrir lá, em Lucas 4, 16, as pessoas, do mundo, irmão, sempre vão querer, rejeitar o Evangelho, mas, é porque, hoje, eles, estão rejeitando, que a gente, pode parar, Lucas 4, 16, diz assim, e Jesus, viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga, e posicionou-se em pé, para fazer a leitura, ou pregar a palavra, foi lhe entregue, um livro, do profeta Isaías, desenrolando, o achou, o lugar, onde estava escrito, o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque, me ungiu, para pregar o Evangelho, aos pobres, ele me enviou, para proclamar, a libertação, dos aprisionados, e a recuperação, da vista dos cegos, para restituir, a liberdade, aos oprimidos, e promulgar, a época, da graça, do Senhor, em seguida, enrolou novamente, o livro, e desenvolveu, ao assistente, e assentou-se, na sinagoga, e todos, estavam, com os olhos fixos, em uma sua, na sua pessoa, então, ele começou, a pregar, hoje, se cumpriu, a escritura, que acabei de ouvir, hoje, se cumpriu, a escritura, que acabei de ouvir, hoje, se cumpriu, a escritura, que acabei de ouvir, irmão, irmão, qual o seu medo, de dizer, com fé, após ouvir, essa palavra, que você, não tem medo, e você dizer, nessa noite, dizer assim, na minha família, vai se cumprir, todos, eles, vão chegar aqui, porque, se você, não tem coragem, irmão, nessa noite, de se levantar, em fé, para dizer, que vai se cumprir, irmão, é muito pouco, vir para um culto, adorar o Senhor, e estar sentado, e daqui a pouco, chegar em casa, e lá vem o problema, nada melhor, do que você estar, num ambiente desse, você está sentado aí, seu filho, numa porta, como o diácono, sua filha, trabalhando na mídia, sua esposa, se vindo, num departamento, seu pai, e sua mãe, sentados, já parou para pensar, irmão, se todos os membros, da nossa família, estivessem sentados aqui, porque eu sei, que tem pessoas, nessa noite, que está aqui, por muitas vezes, já perdeu esse tempo, já perdeu um parente, seu, porque muitas vezes, não obedeceu, o que Deus diz, que era para fazer, mas irmão, infelizmente, se você já perdeu, já passou, mas é hora, de você se levantar, e pegar os perdidos, que está aí na rua, está chegando o carnaval, irmão, semana que vem, uma das épocas, mais violentas, que o nosso estado vive, e possa ser, que você saia, nessa noite, com a determinação, de visitar alguém, de mandar um versículo, e você possa, antes do carnaval ainda, trazer essa pessoa, para junto de Cristo, mas diga assim, isso só depende de mim, tome uma atitude, pregue a palavra, seja exemplo, viva no Espírito, que o auxílio do Espírito Santo, vai pegar junto com você, Salmo 46, eu comecei a falar sobre ele, um diz assim, Deus, é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é esse auxílio, auxílio, sempre presente, nas aflições, nas adversidades, mas como eu iniciei, pregando essa mensagem, nessa noite, o apóstolo Nivaldo, e a pastora Sheila, um dia disseram sim, para esse ministério, e foi o socorro, irmão, que minha família precisava, foi o socorro, para a vida de vocês, por isso que devemos honrar, e hoje, deu ruim aquele homem, como nunca tinha honrado, na vida dele, foi pouco, mas eu sei, que foi de coração, e esse socorro, que um dia, esse homem fez por mim, pela minha família, é esse socorro, que eu e você, as pessoas, estão aí fora esperando, e um dia, uma pessoa da sua família, pode chegar aqui, nesse altar, e dizer assim, fulano, foi um socorro, para a minha vida, é noite da igreja, se levantar, satanás, quer acabar, com as nossas famílias, mas se eu e você, se levantar, ele não toca o dedo, mas diga assim, só depende, de mim, atitude, palavra, conhecimento, mas diga assim, principalmente, eu devo andar, no poder, do Espírito Santo, a igreja pode ficar de pé, feche seus olhos, nesse momento, louvor, já pode começar, nesse momento, eu queria pedir a você, eu não sei onde é a sua casa, eu não sei onde os seus parentes moram, mas essa noite, você vai iniciar, já que você não chegou, na casa dele ainda, e você não vai pegar o telefone, para mandar mensagem agora, você vai direcionar,